Uma pequena montanha de cestas básicas, tudo arrecadado por uma menina de 16 anos, autora de um projeto que ela própria batizou de Puro Amor. Pude contar com a ajuda principalmente dos meus pais, que me ajudaram a buscar todas as doações, em alguns pontos de apoio que eu coloquei para as pessoas levarem as doações. Pude contar com a ajuda dos meus amigos, familiares, vizinhos. O material foi entregue a moradores de uma comunidade perto do complexo prisional de Aparecida. Buenos Aires, um bairro pobre, sem nada a ver com a bela capital argentina. Foi uma manhã muito especial e foi muito gratificante. Outro projeto de nome gracioso, até infantil, Gotinhas do Bem, busca ajudar jovens e adolescentes. Era para ser uma coisa pequena, mas acabou se alastrando além de Goiânia, Goiás e do Brasil. Impactamos 8 mil crianças em mais de 15 estados do Brasil e outros 7 países, que estão em 3 continentes diferentes, desde a América Latina até a África e a Ásia. A jovem, que acaba de fazer 18 anos, inventou esse projeto quando tinha apenas 15, depois de sofrer bullying na escola. Presta atenção no que ela diz, porque a criatura fala numa pressa. A gente conseguiu criar uma metodologia que trabalhasse habilidades socioemocionais, a raiz daquele problema, para realmente conseguir ter um impacto na vida das crianças. Bem sucedida na primeira experiência, Luísa foi borrifando as suas gotinhas do bem. Pedro é de Tuverlande, uma cidade pequena, no sudoeste do estado. Um dos atingidos por essas gotas. O projeto acontece da seguinte forma. Nós, voluntários, visitamos a escola Floriano Pereira Rojas e desenvolvemos várias atividades, juntamente com o apoio dos professores, que estão sempre também juntos nessas atividades, com temáticas lúdicas, por exemplo, o sítio do Picapá Amarelo. Além de se espalhar, o projeto diversificou os temas. Em vez de apenas combater problemas, desenvolveu métodos para estimular crianças e jovens a descobrirem o próprio potencial. Tudo parecendo brincadeira. Agora, na pandemia, não é mais possível ir às escolas. E nem por isso o programa parou. Eles levaram os conteúdos para o TikTok, então a gente está usando essa plataforma super legal e super engraçada, para realmente continuar levando tópicos que vão desde trabalho em equipe, até empatia, alimentação saudável, etc, para essas crianças que agora estão dentro de casa. O que fazer na tediosa adolescência? Que tal o exemplo de Yasmin e Luísa? Várias atividades que a gente está programando para conseguir acessar as crianças que não têm acesso à internet ainda. Quero sim continuar fazendo esse projeto, levando amor para essas famílias que precisam tanto da nossa ajuda. Legenda Adriana Zanotto